Oi gente, estou aqui no continente para variar e eu decidi fazer um vídeo para vocês mostrando o preço das massas e feijão, arroz, coisas assim. Vamos ver aí o que vocês acham do preço. Vamos lá, vamos embora. Vamos ver essa massinha aqui, ó. 500 gramas, 0,39. Essas, como diz, cotovelhinhos. Isso aqui, espirais, parafusos, 0,49. 500 gramas, espaguete, 0,39. Espaguete. Esses cabelinhos de anjo aí, ó, 0,63. 0,55. Essas massinhas. 0,55, que depende da marca também, né? Que nem no Brasil. Mas olha aqui, ó, 0,36. Espaguete. 0,68, um quilo de espaguete. Essa aqui que é uma marca mais cara, ó, 0,99. Vamos ver, essa aqui, 0,95. Essa é a marca mais cara que tem, creio eu. Agora vamos ver os arrozes. Tá, tem os arrozes diferentão. Vamos ver. Arroz vaporizado. Normalmente o que a gente compra é o arroz agulha. 1,19, esses aqui, de marca diferente. 1,43 o basmati. Normalmente é esse aqui que a gente compra, ó. Esse aqui tá 0,84 cêntimos. Muito baratinho. Aí tem arroz oriental, arroz carolino, arroz longo comum. Há muitos tipos de arroz que tem mais maci... Ah, bariló, ó, que tem no Brasil também. 1,54 espaguete. Vamos ver essas aqui, 97. Integral, ó, 1,59. 1,29 o óleo. 1 litro. Vamos ver o do continente que é sempre mais barato. 1 e... Não, tá mais caro. 13,99. 1,99. Vamos ver. 1,15 o do continente, ó. 1,15. Esse aqui é grandão, ó. 4,68. 3 litros. Olha os preços das pizzas lá. Pizza, salsicha e barbecue. 2,19. Todas essas. Essa queijo fiambre. Pizza dupla mozzarella. Essa carbonara. Essa com frango, queijo e salsa. E alho. Essa ali com carne suprema, com peperoni. Pizza mediterrânea. Essa de 4 queijos. 1,85. Essas daqui, ó. 2,99. Com franguinho também. 4 queijos. 4 queijos. Barbecue. Farinha pra bolo, ó. 1,49. 1,24. Essa outra aqui. Tem uns que vem com fermento e outras sem fermento. Farinha branca. Farinha branca para pão. Branco. 1,56. Essas farinhas de trigo normal. 0,45. Farinha de trigo normal. Vamos ver. Maisena. 1,99. O que mais? Fubá de mandioca. 2,29. Ah, polvilho, ó. Vamos ver polvilho. Polvilho doce. 2,29. Polvilho azedo. 2,29. Tapioca express. 1,12. Vamos ver. Purê de batata. Sal marinho. 0,89. 250 gramas. 1 quilo. 0,25. Ó, tem sal marinho especial. Esse aqui, ó. 0,19. Já vem prontinho pra servir. Esses loucos aqui. Flor de sal. 13,19. Vinagre. Vinagre. 1,25. Ó, salsicha. Salsicha de... Salsicha normal. 2,49. Essa aqui grandinha, assim. 2,29. Vamos ver as mais baratinhas. A do continente. Normalmente é mais barato. 45 cêntimos. A pequenininha. Nossa, essa salsicha daqui é meio estranhuda. Porque ela vem em conserva. Agora vamos ver o feijão, ó. Feijão manteiga. Eles já vêm prontos, tá? É só tu esquentar. 1,22. Quantas? 845 gramas. Esse aqui que é o que a gente compra normalmente. Do continente. Aqui, ó. 0,49. Cêntimos. Imagina, ó. Essa latona aqui. 0,49. Dá pra mim, pro Gabi, pra almoço e janta, mais ou menos. E a gente come bem, assim. E aqui, ó. 830 gramas. Tem outros, ó. Feijão manteiga. Feijão branco. Feijão encarnado. Vamos ver aqui, ó. Milho. Milho dessa marca que é mais carinha. 1,69. 410 gramas. Vamos ver o milho do continente. Aqui. Só tem essas latinhas pequenininhas, será? 1,3. 3 vezes 140 gramas. Aqui, vamos ver. Ah, isso aqui, ó. Coisa deliciosa, maravilhosa. Cogumelinhos, 99. Imagina, 325 gramas. 0,99. Pra botar na pizza, lá. Que delícia. O quê? Quanto é que tá? 14,14. Nossa. Eu gosto mais dessa. E essa dá pra tomar pura? Qual tu gosta mais? Não lembro de amarulho. Às vezes que eu tomei, não tava... Não tava em sua consciência. Não, não tava legal. O gosto. Eu tava vencido, já. 0,59. Esse aqui. Olha as azeitonas. 1,04. Eja, o acho. E aí. É a textura. E aí.